Eu quero primeiro mandar um abraço a todos e a todas que estão assistindo aqui o nosso programa Residência Contemporânea, agradecer ao Gilberto por esse espaço que ele abre para a nossa cooperativa, e dizer aí aos nossos cooperados e cooperados do Tocantins que a nossa cooperativa está sendo um sucesso extraordinário. Nós começamos essa ideia no dia 26 de agosto, em uma reunião na cidade de Xambioá, aqui no Tocantins, às margens do Rio Araguaia, com oito pessoas comprando uma comissão, incentivados pelo deputado Pedro Kizai, um estudioso desses projetos de cooperativismo e de energia solar. Já no dia 7 de setembro fizemos a outra reunião com o deputado, onde já éramos 30 pessoas. Ele lançou mais um desafio nessa reunião de nós fundarmos a nossa cooperativa, e fixou nesse desafio a data do dia 29 de setembro para a gente fazer essa fundação. Assumimos esse desafio e no dia 29 de setembro, já com em torno de 78 pessoas presentes de forma virtual, 78 presentes de forma virtual e presencial, nós fundamos a nossa cooperativa de geração de energia solar e bem viver do estado do Tocantins. Além de gerar uma energia limpa, uma energia que não agride a natureza, uma energia que vai se contrapor a esses pesos abusivos aí cobrados pela energia aqui no estado, nós queremos também uma energia, uma forma de energia que consiga também reunir o nosso povo, em torno dessa grande ideia que é o cooperativismo. Nosso povo, por natureza, é um povo solidário, um povo que gosta de se reunir, e a gente tentar recuperar através dessa cooperativa essa ideia de nós nos encontrarmos, ao invés de ficarmos só nas redes sociais, nós nos encontrarmos presencialmente para construir um mundo diferente, um mundo mais fraterno, mais igualitário, com mais cooperação. É assim que hoje nós chegamos, por exemplo, a cerca de 275 membros do nosso grupo de WhatsApp, cerca de 220 já cooperados, e estamos já colhendo as informações para criarmos as nossas usinas de geração de energia solar, e com a demanda que nós temos hoje, nós estamos em torno da possibilidade de criar 10 usinas de geração de energia solar aqui no Tocantins. Então, é um projeto que deu um boom extraordinário, graças à forma como o nosso povo abraçou ele. Eu tenho dito que nada tem mais força do que uma ideia quando chegada a sua hora. E chegou a hora da energia solar, e chegou a hora da cooperação, e chegou a hora de nós nos juntarmos para construir um mundo diferente, mais justo, mais fraterno e mais igualitário. Agradeço a cada um e cada um que está contribuindo nesse projeto, agradeço ao Giblet que ajuda a gente a divulgar, e todos e todas que têm essa compreensão de que a saída para o nosso pessimbo, para essa violência que a gente está, é a cooperação, é a colaboração em confronto com o individualismo, com o egoísmo, com a competição. Esse é o mundo que nós queremos construir, essa é a nossa cooperativa de geração de energia solar e de bem viver aqui no estado do Tocantins.